Olá meninas! Então, nosso vídeo de hoje é um DIY, né? Não sei se é assim que se fala, né? Mas é um faça você mesmo, alguns negócios assim. Então, esse espelho aqui, né? Que eu vou... Ele é... Na verdade, ele era uma porta de um guarda-roupa, né? Um guarda-roupa que eu tinha já há um tempo. E aí o guarda-roupa estragou, a outra porta também tinha espelho, quebrou o espelho. Aí a gente jogou fora e ficou essa porta aqui com o espelho. O espelho tá bonzinho, só que não tem como tirar daqui, né? Dessa coisa aqui. Porque senão pode quebrar o espelho, né? Então a gente deixa ele aqui. Aí o que eu fiz? Eu pintei a madeira assim, tudo bonitinho, né? Pintei ela direitinho. Aí esse aqui já foi preto. Eu já botei uns... Uns negocinhos aqui do lado. Não sei se vocês chegaram já a ver em algum vídeo esse espelho aqui de fundo. Que ele tinha uns negocinhos marronzinhos aqui do lado aqui. Aí eu fui, tirei. Aí agora eu passei branco. Só que agora eu quero fazer uma outra coisa nele. Eu comprei esse tecido aqui. Tecido não, esse... É, um tecidozinho, esse tecido aqui. Há um tempo atrás que eu ia fazer um negócio com ele. Só que aí não deu pra... Aí eu pensei em botar esse tecido aqui, ó. Assim, do lado aqui. Que eu acho que vai ficar legal. Porque a parede aqui da minha sala agora a gente pintou de amarelo, né? Uma parede de amarelo e um estante branco. E esse espelho aqui, ele fica aqui na sala. Nessa parede aqui. E aí eu pensei em fazer isso. Não sei se vai ficar bom. Não sei se vai ficar bonito. Mas eu vou tentar fazer. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora lá começar. Então, no caso, eu vou, né? Usar o espelho, né? O espelho não. Essa borda aqui, essa madeira. E vou usar essa cola aqui também, ó. Essa cola aqui, ó. Ela é a cola Cascores, da Cascola. Né? Essa grandona aqui de 1kg foi R$19,90. Meu marido comprou hoje pra mim. Que eu pedi ele pra comprar, ele comprou pra mim hoje. Foi R$19,90. Eu achei aqui, no lugar que eu comprei pertinho da minha casa. Foi até no material de construção que ele comprou. Tá bem baratinho. Então, vou usar a cola, o tecido e uma tesoura, né? Pra eu cortar o tecido direitinho. E um estilete também. Um estilete pra abrir o cinho meio, pra colar ele bonitinho e legalzinho. Então, é isso. Eu vou começar e vou gravar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Então, meninas. O que a gente vai usar? O tecido. Né? Uma tesoura pra cortar o tecido. Um estilete pra fazer os cantinhos, né? Que eu acho que vai precisar. Um potinho pra botar a cola. Um pincel. Não reparem o pincel que tá bem velhinho. É... Bem sujinho. E a cola, né? Que eu já mostrei pra vocês. Bom, esse é o material que a gente vai precisar, tá? E o espelho, né? Então, o espelho tá aqui já. Vou botar ele aqui. Então, meninas. Eu botei o espelho aqui no chão, ó. O material tá aqui no cantinho. Né? Vou fazer ele todo aqui. Eu não sei se vai dar pra gravar o processo todo. Porque eu não tenho um... Nada que possa botar o celular, né? Pra segurar. Pra vocês estarem vendo. Mas eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês aos poucos, tá? Então, meninas. Eu botei assim o tecido assim em cima do espelho. O espelho tá aqui embaixo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Pontinho aqui. O espelho tá aqui embaixo, ó. Ó. Tá vendo? Eu botei ele assim em cima. Pra mim ter uma noção de qual tamanho que eu tenho que cortar, né? Tá? Aí eu vou deixar assim uns quatro dedos. Quatro dedos assim, mais ou menos. Assim. Uns quatro dedos. Uns cinco dedos assim, ó. De cada lado. Pra cortar. Pra não ficar faltando nada, né? Pra ficar direitinho. O que sobrar, a gente cola atrás. Tá bom? Então, eu vou cortar. Eu vou cortar e depois mostro pra vocês com o tecido já cortado, tá? Então, meninas. Comecei aqui, mas tive que dar uma paradinha porque a tesoura não tá ajudando. Então, meninas. Já cortei o tecido, ó. Cortei o tecido do tamanho do espelho. E agora, o que que a gente vai fazer? Então, meninas. Agora, o que que a gente vai fazer? Gente, eu vou cortar, fazer um talho assim no meio do tecido aqui, ó. No meio do espelho. Entendeu? Fazer um talho aqui no meio. Porque aí daqui eu vou começar já colar a lateral aqui da frente. Né? Fazer a frente aqui. Tá? Então, eu vou cortar e mostro pra vocês. Então, meninas. Cortei. Ó. Fiz um corte aqui no meio, ó. Ó. Tá vendo? Fiz um corte aqui no meio. Tá? E agora, eu vou cortar um pouquinho aqui, ó. Fazer como se fosse um T. Um corte assim e assim. Tá? E lá na outra ponta, a mesma coisa. Um corte assim reto e um assim. Tá bom? Então, meninas. Olha só. Eu tirei aquela parte do meio do tecido, né? E tá assim por enquanto. Meninas, olha só. Quero deixar bem claro que eu nunca fiz. Tá sendo a primeira vez, né? Que eu tô tentando, incapaz de botar um tecido na moldura do espelho, né? Dando certo ou dando errado. Tô fazendo aqui junto com vocês, tá? Então, agora eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Pera aí. Então, meninas. Eu tô aqui na cozinha. Eu vou misturar um pouco da cola. Tem um pouquinho de água aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Um pouquinho de água que eu tenho aqui. Ó. Tá vendo? Eu vou misturar a cola com esse pouquinho de água. Porque essa cola, ela é muito grossa. Então, vamos diluir ela um pouquinho na água. Ó. Dá o pincel aqui. Ficou rala, bota mais um pouquinho Isso aqui depois se sobrar Você pode utilizar ela de novo Não tem problema não Agora já tá bom Deixa eu fechar E olha só o que eu fiz aqui Dei um talhozinho aqui no canto Tá vendo? Aqui ó Um cantinho aqui E vou fazer o mesmo ali daquele lado Ó Aí eu vou Botar essa beirinha aqui pra dentro Pra ficar o acabamento bonitinho E vou começar a colar Tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como vai ficar Então meninas Por causa disso aqui também ó Que eu tô querendo também Botar esse tecido por cima Porque ele tá abrindo aqui Caiu um pouco d'água aqui Que ele ficou no banheiro um tempinho Aí ele tá abrindo aqui Eu pedi pro meu malho de serrar Essa parte aqui né De baixo assim ó Serrar Mas ele falou que não ia ficar bom Porque essa madeira não é Não dá pra ficar serrando né Senão acaba estragando Aí então eu decidi fazer Essa colagem desse tecido aqui em cima né Por causa disso também ó Tá? Aí eu já comecei colando aqui ó O pedacinho Comecei a colar já aqui Esse pedaço aqui já tá colando Tá? E nessa partezinha aqui Eu botei uma colazinha mais grossa Botei um pouquinho mais aqui ó Com um pouquinho de água também Só que bem menos aqui lá né Que lá tá com mais quantidade E eu também tive que pegar Um pincelzinho menor né Pra poder fazer esse cantinho aqui Esse cantinho assim né Tem que ser esse pincelzinho aqui menor tá? Então agora eu vou Começar a colar essa parte aqui Essa parte maior aqui Tá? Tá? Primeiro eu vou colar toda a frente tá? Depois eu colo assim nos lados E atrás Ai eu não tenho tripé Então fica meio ruim pra mostrar né Mas Tô tentando Fica assim ó Um molhadinho assim Uma coisinha branca assim Da cola Mas é assim mesmo tá? É assim mesmo Então Vou lá pro outro lado Lá pra outra ponta Ou vou aqui pro lado Não sei Vou ver Pera aí Então meninas Essa borda aqui ó Essa beirinha daqui Já colei ela toda Agora eu vou virar o tecido aqui ó Pra colar aqui Tá? Então meninas Colei aqui já ó Não posso levantar Porque se não escoa Deixar secar Eu vou passar Pra essa parte aqui ó Que é a parte de cima Do espelho Aí pra pendurar o espelho Eu botei esse ganchozinho aqui ó Enrosquei ele aqui E botei o ganchozinho Pra poder pendurar ele na parede Apesar de o do espelho ser grande Né? E pesadinho Pesado por velho da madeira O gancho aguenta Tá? Então agora eu vou fazer Essa borda aqui Em cima do espelho Que eu acho que vai ser mais difícil Que tenha essa ondinha aqui Mas não bora lá Fazer Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Tá? Então cortei aqui ó Oi eu aqui ó Cortei aqui ó O tecido A voltinha aqui Igual do espelho Fazendo a voltinha ó E agora a gente vai colar Então meninas Fiz aquela partezinha ali de cima Deu um trabalhinho Trabalhinho não Deu um trabalhão Bora pra esse lado de cá agora E vambora lá Já colei meninas Essa parte aqui A parte de dentro né Falta essa aqui De fora aqui ó Da madeirinha assim Mais grossinha Essa parte aqui ó Essa parte aqui Falta colar essa parte aqui agora Colar ela agora Colar ela agora Colar ela agora Vai esticando bem Terminar esse cantinho aqui agora Então meninas Já colei a borda aqui Da frente toda Aqui eu tive que fazer Uma emendazinha Porque Deu um pouquinho errado aqui Mas eu consegui consertar Ficou essa emendazinha aqui Mas não tem problema né Primeira vez Assim mesmo Agora eu vou esperar Secar um pouco E vou Fazer a colagem aqui Da lateral Colagem aqui da lateral Da lateral Da lateral Da lateral Da lateral Tá Então meninas Já colei ó Já botei aqui Tudo coladinho Já colei toda essa parte Aqui Os dois lados Agora falta lá Que é a parte de cima E aqui também Essa parte aqui De baixo Bora lá terminar Agora Tá Então meninas Já tô pintando Já tô colando Aqui a parte de trás Já colei Toda a lateral Dele Né A frente Tudinho Agora tô colando Aqui a parte de trás Daqui a pouco Eu vou terminar Ali agora Um finalzinho Já Então meninas Terminei de colar Tudo Tá tudo coladinho Agora eu vou Passar Essa Aqui tem a cola Né E com um pouco De água Que eu misturei Naquela hora Tive que fazer mais Porque não deu E vou passar Em cima do tecido Ele é todo colado Já Eu vou passar Em cima dele Nele todo Tá Então meninas Acabei Ó Finalizado Já Todo colado Terminei Ele todo Já Todo Prontinho E ficou Assim Ó Gostei O que vocês acharam Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Tá Se gostaram Se não gostaram Então Não esquece De dar um joinha Pra gente Tá Se você não é inscrito No canal Ainda Se inscreve No canal Pra ajudar Lá E Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Eu vou botar Ele no lugar Aqui Aí eu gravo Mais um pouquinho Pra vocês Olha meninas Ele já está No lugar Aqui que ele vai ficar Mesmo Esse aqui é o lugar Dele E ficou Assim Eu achei Bem legal O que vocês acharam Ó Falei com vocês O preguinho aqui Ó Ele sustenta O espelho Que é bem pesado Ó Tá bem longe do chão Pra vocês poderem ver direitinho Tá vendo Então é isso aí Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Não esquece de dar seu likezinho aí Tá